Eu ia começar esse vídeo falando que não importa a quantidade de dinheiro que o Primo Rico tem, isso não vai compensar a falta do senso de realidade que habita aquele cara, se não fosse por esses comentários. Fala mano, tranquilo? Só derrubei porque era um vídeo mentiroso. Eu que comando essa parte. E sim, eu derrubei. Fui eu que derrubei. Olha só que fofo. Nem parece que alguém assim teria uma atitude tão imbecil. Censurar um canal pequeno através de uma conta de um canal grande. Um canal pequeno perto de um de 6.750.000. O que se fizer conta, o cara deu strike em um canal que é 96.000 vezes menor que o dele. Tudo isso por conta de um vídeo. O que vendo pelos reacts que estão por aí afora, não tinham nada de mais. O que mostra que ele também foi covarde bastante, a ponto de derrubar o vídeo original, mas não derrubar o vídeo de quem reagiu àquilo ali. Só de fazer essa listinha aqui, trabalhar de garçom, estar de não remunerado, ler um ou dois livros por semana e virar youtuber, você não vê a sua família. E muito provavelmente em dois meses é, ó, é embaixo da terra que tu foi, tá? É falecimento. Porque não tem ser humano que sobreviver. Malhar, se alimentar bem, viver vida social. Não, você fica doido da cabeça. E aí depois disso, pega uma doença de estresse, morre e acabou, gente. É isso aí, é assim que vive a vida. Aí pronto, aí você consegue fazer o seu milhão. Mas aí é mais no plano espiritual. Dormir, dormir é para os fracos. Dormir você dorme quando morrer. Até porque fazendo essa lista aqui, você morre bem rapidinho. Olha, eu vou ter que passar um plano pro Primo Rico. Eu acho que nem necessariamente é um mega problema o cara não ter vivido a realidade, tá ligado? Se ele, pelo menos, na hora que fosse produzir o conteúdo de como chegar num milhão, ele minimamente se colocasse no lugar da pessoa, tá ligado? E entendesse que a realidade das pessoas não é a mesma que ele teve. Se o cara tivesse essa consciência e ainda assim conseguisse dar dicas interessantes, legal, né? Peraí, eu acho que eu tô indo rápido demais. Eu vou contextualizar vocês sobre o que aconteceu e quem é o novo arrombado da semana. Os envolvidos são o Lucas Burn, que é um canal de opinião, e o Primo Rico. Acontece que o Primo Rico disse alguns absurdos. E o Lucas Burn, como um bom canal de opinião, foi buscar pérolas a respeito das coisas que aquele cara tinha falado. Como fazer um milhão em seis meses. Eu vou ser bem sincero aqui. Se me dessem 500 mil pra cada vez que eu transasse com a Leandrinha, nem em 50 anos eu juntaria esse valor. A minha ereção ia durar menos tempo do que um feto dura no ventre de uma feminista. Fala aí se essa piada não mereceu seu like ou sua inscrição. Aproveita aí enquanto a Leandrinha não me processou. Como eu tava dizendo, o Lucas Burn fez um vídeo e alguém com a conta do Primo Rico deu strike nele. Só que parando um pouco pra pensar, eu fiquei reflexivo. Será que o Lucas Burn não viajou nas críticas e o Primo Rico tá certo nas coisas que ele fala? Olha como eu queria que fosse essa teoria. Porque depois do que eu mostrar nesse vídeo, você vai ficar abismado. Se eu tivesse que começar de novo, do zero, o que que eu faria? Bom, eu seria um barman. Eu começaria a trabalhar como barman e como garçom. Eu já fui barman na minha vida, já fui garçom. Teve uma época que eu fazia faculdade, que eu trabalhava no Outback como garçom, que eu fazia bicos em balada trabalhando como bartender, que eu era garçom também fazendo freelas e eu ainda estudava mandarim, fazia uma cacetada de coisa. Então dito isso, eu consigo dizer que é possível você trabalhar como barman e garçom durante sete dias da semana, porque você tem demanda para isso e é algo que te cansa muito, mas é possível e fazível. Vamos imaginar que o mês tem 28 dias. Ele tem um pouco mais, mas vamos imaginar que ele tem 28 dias, que são quatro semanas exatamente. Se eu conseguir ganhar por dia exatamente R$61,42, o que na verdade é relativamente pouco, porque eu lembro que quando eu trabalhava como barman, já cheguei a ganhar R$100, já cheguei a ganhar R$180 por evento que eu trabalhava e esse nem era o meu trabalho principal. Eu teria demanda para trabalhar todos os dias e às vezes até mais de uma vez. Então daria para ganhar muito mais do que isso. Mas na minha conta aqui para quem está começando, eu vou assumir que você vai ganhar uma média de R$61,42 por dia, que dá R$1.720 por mês. O primo rico que é o Tiago Negro realmente é um cara que manja muito de dinheiro, só que ele não entende absolutamente nada de pobreza porque nunca foi pobre. Para qualquer pessoa que viva sozinha e também trabalhe, sabe muito bem que com R$1.720, você vai viver num aperto financeiro fudido, principalmente nessa conta aí sem pé nem cabeça de dia trabalhado. Se o mês tivesse 28 dias, você tem que trabalhar os 28 dias do mês, todos eles, como barman ou garçom, para que você ganhe R$1.720. E eu nem estou levando em consideração que seu chefe respeita as leis trabalhistas, além do horário e escala de trabalho. A maioria dos meses tem 30 dias e não 28. Um garçom que tem carteira assinada, que respeite as leis trabalhistas, ele vai trabalhar em um restaurante que obrigatoriamente vai fazer ele cumprir a escala 6x1, onde você trabalha 6 dias seguidos e folga 1. Se você me assiste e já trabalhou no McDonald's ou no mercado, entre outras coisas assim, você sabe muito bem do que eu estou falando e de como esse esquema dessa escala funciona. Além de que, por lei, se você faz essa escala, trabalhando 6 dias e folgando 1, o seu chefe obrigatoriamente tem que fazer você folgar um domingo no mês. E você, no máximo, pode trabalhar apenas 2 domingos seguidos. Agora vamos fazer as contas. No mês que tem 30 dias e você trabalha na escala 6x1, você tem 4 folgas ao todo no mês, que dá uma folga por semana. Mais um domingo no mês que obrigatoriamente você tem que folgar. Então, dos 30 dias, você trabalha apenas 25 por conta das folgas. R$61,42 vezes 25 dá R$1.535, o que é um pouco diferente do que o Primo Rico mostrou no vídeo dele. Mas calma que ainda não acabou. Afinal, você trabalha de carteira assinada. A gente não pode esquecer de descontos como o NSS, que como em torno de 9% do seu salário, já baixa pra R$1.416. E eu nem comecei a contar descontos como sindicato, plano de saúde, ou qualquer outro tipo de desconto que a empresa mete no seu holerite. Já que tudo isso é descontado do seu salário. E sim, eu sei que pode variar. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha um pouco menos. A não ser que você trabalhe como freelance, sem registro na carteira. Só assim você pode trabalhar aos 30 dias do mês. E ganhar algo próximo do que o Primo Rico disse. Aí depende do acordo que você fez com o seu chefe, do que é melhor pra você na realidade em que você vive. Eu não tô nem contando caixinha, gratificação, e que às vezes você ganha muito, ainda mais quando você atende as pessoas com um sorriso no rosto. Isso é muito maluco. Às vezes vêm umas pessoas e... Olha, garoto, você tá se esforçando aí, botar uma nota de 100 assim no meu bolso. Tinha gente que às vezes queria fazer isso daqui pra te subornar, e tinha gente que faz isso daqui realmente pela gratificação. E uma recomendação prática é... Não aceite suborno. Te digo que isso daqui não vale a pena. Então ok, aqui mega blaster conservador, eu ganharia R$1.720 por mês. Eu entendi, Tiago, mas você tá falando de qual país? Eu acredito que deve ser do Brasil. Onde é costume do brasileiro não dar gorjeta pro garçom. E também não dar os 10% quando paga a conta. Sim, é possível que você ganhe gorjeta. Mas todos os garçons sabem muito bem que não é sempre que isso acontece. Não é sempre que eles ganham gorjeta. E são valores que muitas vezes no fim do mês, eles sabem que não podem contar, justamente pelo motivo de ser incerto. Em um mês você ganha alguma coisa, mas no outro você pode não ganhar nada. E aí no meu exemplo aqui, eu viveria num aluguel de R$1.000 na Zona Leste. Eu e o Kaique achamos vários aluguéis na Zona Leste por menos de R$1.000. E a gente viveria ali. Eu viveria ali por um tempo. R$1.000 de aluguel. Então aqui já sobrou R$720 do que eu ganho no mês. Esse cara só pode estar brincando. Que conta é essa? Ele tá vivendo o quê? Na casa dos pais? Esse é o cara que entende muito de finança? Esse é o problema de quem é rico por nascer rico. Ele não conhece nada de pobreza. O famoso berço de ouro que nunca se fudeu na vida. Vamos pegar dois cenários. Esse fictício de alguém que trabalha 28 dias seguidos e ganha R$1.720. E o da realidade de alguém que vai ganhar em torno ali dos R$1.400. Esse cara quer pagar R$1.000 de aluguel na onde? Só um quarto na Zona Leste custa R$500. E talvez você até encontre casas que são baratas. Mas a custa do quê? Da sua dignidade? Até a casa do blusão é bem mais habitável do que esses lugares que são muito baratos. Um quarto decente pra você viver na Zona Leste lá em São Paulo? Vai ficar em torno de R$1.300. Isso no mínimo. Agora eu preciso comer, né? Eu preciso comer. Então eu teria o custo de supermercado que seria de mais ou menos R$300. Eu não acredito nisso. R$300 no mercado? Você vai viver do quê? Comendo miojo? Eu acho que nem isso. Vamos pegar aquele miojo de tomate da Turma da Mônica. Que deve ser o mais gostoso que tem. Eu já vi esse miojo bater R$4. Mas vamos ser benevolente aqui. Vamos supor que ele custa R$3,50. É um desse no almoço e uma janta. Dá R$7 por dia. E o mês tem 30 dias. Então são 7 vezes 30 que dá R$210. Agora me responde uma coisa. R$300 no mercado aonde, seu desgraçado? Você não usa desodorante? Você não usa sabonete? Detergente pra lavar sua louça? Produto de limpeza pra limpar sua casa? Papel higiênico pra limpar o seu rabo? Pasta de dente pra você escovar essa boca imunda? Porque deve estar bem imunda pra você ter coragem de falar uma bosta dessa. E são 30 dias bebendo água. Se colocar uma coca de 2 litros já acaba o dinheiro. É assustador como um cara com 6 milhões de inscritos levou isso a sério de que alguém que ganha R$1.720 pagando R$1.000 de aluguel só gasta R$300 no mercado. E boa sorte aí pra você que tá fazendo duas refeições no dia. E aqui você não gasta dinheiro com café da manhã, nem algo pra forrar o estômago à tarde. Ah, mas o Amicéis, ele trabalha como garçom. Será que ele não come num lugar onde trabalha? Bem, depende do lugar se ele fornece algo pra você comer ou beber. Eu mesmo já trabalhei em lugares que não davam nada de comida. E se eu comesse alguma coisa, era descontado no fim da noite. E eu deixaria R$150 pra utilidades. Então, sei lá, qualquer coisinha que eu precisar ou quiser, são coisas que acabam aparecendo no dia a dia. R$150 de utilidade? Será que o Primo Rico acha que todo pobre faz comida no fogão a lenha? Hum, aquele gostinho de comida caseira na fazenda, né? Que coisa maravilhosa. Primo Rico, e o gás que custa R$120? Não tem conta de luz aí? Possivelmente as famílias pobres estão vivendo a luz de vela ainda. E muito menos conta de água. Afinal, o pobre não tem água encanada. Qualquer pessoa sensata sabe que no mínimo é 100 conto de internet. 100 conto de luz se você mora sozinho. 120 o gás, afinal você não vai comer um miojo cru. E uns 70 conto de água caso você tome banho todo dia. Só nisso já dá pelo menos R$390 ou R$400. Que são necessidades básicas de um ser humano pra que ele possa sobreviver. E não utilidades. É óbvio que coisas assim o Primo Rico nunca vivenciou. Porque se ele tivesse passado por isso de verdade, ele não teria coragem de falar uma bosta dessa. Afinal, a gente também tem outro detalhe. Trabalhamos como garçom, não é? Com o que exatamente a gente vai trabalhar, Primo Rico? A gente vai trabalhar a pé? De bicicleta? Andando em São Paulo? Onde é mais comum pessoas pegarem de dois a três ônibus, mais um trem pra poder ir trabalhar. Imagina o tanto de gasto que alguém tem só com condução. Se a pessoa tiver um carro ou uma moto, e a gasolina que ela gasta por mês? E se esse pneu fura? Ou você tem que gastar com um borracheiro, ou se não até um mecânico, caso dê algum problema? Existem pessoas que chegam a gastar até R$200,00, andando de trem e também de ônibus. Só ir de volta pra poder trabalhar. E pelo preço da gasolina que tá em torno dos R$5,47 lá em São Paulo, encher um tanque, sei lá, de Uno Mille em 2013, aquele famoso Uno da Escada, o mais econômico e brabo de todos, aquele tanque cabe 50 litros. O que dá 50 vezes R$5,47, que é o preço do litro da gasolina, resulta em R$273,50. Agora te pergunto uma coisa. Quantas vezes uma pessoa comum enche o tanque do carro por mês pra andar em São Paulo, naquele trânsito tudo fudido e engarrafado? E no final das contas, sobraria R$270,00. Esse seria o dinheiro que sobraria. Eu não acredito que ele teve coragem de fazer um vídeo desse. Ainda mais dizer que sobrou R$270,00. Eu nem levei em conta que a casa que você alugou tava sem mobília, né? Sem cama, sem fogão, sem geladeira, sem armário, sem TV, sem nada. E eu nem considerei que a maioria dos brasileiros vive endividados, pagando prestações ou com nome sujo. Roupas que eles têm que comprar, afinal a gente não tá mais em R$1.500,00, a gente não é mais índio, a gente não anda mais pelado por aí. E também tem que torcer muito pra não ficar doente, e não precisar gastar com algum remédio que o SUS não te dá. Uma pessoa comum paga R$1.300,00 de aluguel, gasta em torno R$500,00 no mercado, paga R$100,00 de internet, R$100,00 de luz, R$70,00 de água caso ela more sozinha, troca o gás pelo menos uma vez a cada dois ou três meses, o que dá mais R$120,00, e também deve gastar com gasolina pelo menos R$270,00 por mês se ele encheu o tanque uma única vez. Tudo isso, sem contar dívidas, caso essa pessoa pague alguma, tudo isso no fim do mês só de conta, dá R$2.460,00. E não sobra dinheiro como você disse, recebendo esse valor fictício que só funciona na sua cabeça. E talvez essa conta só dê pra fechar caso o aluguel for muito mais barato e você coma muito mal economizando o máximo no mercado. Só que você tem que lembrar uma coisa, no mercado não se compra a sua comida, você acaba comprando outras coisas que pessoas precisam ter pra que elas possam sobreviver. Agora, como que eu faria pra transformar esse dinheiro em um milhão? Porque eu já falei de trabalhar o mês inteiro aqui, mas ainda estamos um pouco longe de chegar no milhão, né? Não dá, cara, não tem como, não sobra dinheiro. Porque na sua conta inicial, você não contabilizou coisas básicas como água, luz, internet e condução pro trabalho. São coisas básicas que uma pessoa normal se preocuparia pra poder viver se ela não tivesse nascido em um berço de ouro como o seu. E só pela sua conta inicial ter dado errado, não considerando outros fatores e variáveis importantíssimas pra sobrevivência de uma pessoa comum, faz com que todo o restante do seu vídeo e o restante da sua conta esteja errado. E aí, beleza, sobrou R$270,00. O que eu faço com isso? Vamos lá. Aprendizado importante. O que é renda? Renda é salário mais conhecimento. Então, eu consideraria que a parte do salário é esse meu trabalho remunerado aqui. É o que eu tô ganhando por mês aqui ou por trabalho, é o paga. O conhecimento é o que eu preciso pra poder alavancar o que eu estou fazendo e ganhando dinheiro. Então, eu iria pegar esse dinheiro e eu iria comprar vários livros sobre finanças. Especialmente em cebos, porque muitas vezes em cebos você compra livros por quilo. Olha só, você compra por quilo. Ou você pega umas coisas muito baratas, muito de graça quase, sabe? Livro já é uma coisa muito barata. E livro usado, então, e antigo, às vezes é muito mais barato. Você vai achar coisas por menos de R$10,00 e pode mudar uma vida. Então, eu pegaria esse R$270,00 e gastaria o máximo que eu pudesse, e que eu pudesse não só comprar, mas que eu pudesse comprar e ler em livros de finanças. Primo rico, só se eu der o culpa ao vendedor, né? Eu vou pagar o livro como? Fazendo boquete nele? Porque não tem dinheiro. Como que você vai pagar o cara se não sobrou nada? Você não colocou outras contas no seu modelinho de vidinha perfeita de playboy? Que não tem preocupação com contas a pagar. Mas eu vou dar um desconto pra você, porque PDF dá pra baixar de graça. Então, viva a pirataria. Só que o que eu iria começar a fazer é brigar pra conseguir um estágio gratuito, trabalhando pra alguém que fosse muito importante no cenário de finanças. Ah, eu entendi. Então, além de eu me lascar como um garçom, eu ainda vou ter que fazer um estágio de graça, sem receber nada? Caramba, e eu pensando que ele era capitalista. Deixa só o pessoal do comunismo saber disso. Mas ok, vamos ver aqui como ele conseguiria esse estágio. Por exemplo, eu, Thiago, eu toparia trabalhar um tempo pro Warren Buffett sem ganhar nada. Porque, cara, o sem ganhar nada, entre aspas, né? Porque ele não me paga financeiramente, ele me paga com conhecimento milenar que ele adquiriu ao longo do tempo. Isso daí vale muito dinheiro. Eu sei que isso aqui não é a realidade de muita gente. Muitas pessoas nem poderiam passar por esse trajeto que eu tô falando aqui. Pô, trabalhar de graça? Tem gente que não, que tem que trabalhar porque precisa sobreviver. Mas se você não fizer parte desse grupo, isso daqui pode te ajudar a ganhar muito dinheiro. Então, eu procuraria alguém muito icônico pra oferecer meu trabalho. Eu começaria de cima. Eu iria atrás de pessoas como grandes gestores, iria falar com Luiz Alves, Luiz Barsi, eu ia falar com João Braga, Benchmol. Eu ia falar com muita gente. Eu ia começar de cima, ia começar a ligar pra muita gente. Às vezes, eu ia até ligar pra mim. Ia até ligar pro primo aqui pra começar a trabalhar com o primo e aprender um pouco mais. Olha, pessoal, eu tô largando o YouTube pra ser garçom com o primo rico. Eu nunca vi emprego de garçom, vi com o contato das pessoas mais ricas do Brasil. Pensa que legal você trabalhando num barzinho à noite, servindo bebida pro pessoal, e assim que você terminar tudo que você tem que fazer, você acaba ligando pro Luciano Hang, pro Thiago Finch, pra ver se eles não querem que alguém trabalhe de graça pra eles. Afinal, o mero garçom teria o contato direto das pessoas mais poderosas em território nacional. Assim, simplesmente num piscar de olhos. E claro que, com certeza, eles vão dar a vaga de estágio pra você, que começou a estudar agora. O propósito de você chamar alguém pra trabalhar com você é de que a pessoa resolva o seu problema. Coisa que o estagiário ainda tá aprendendo. Então é comum que estagiários tragam mais problemas do que eles podem resolver. E paralelamente, eu iria começar a gravar vídeos pra internet. Agora você me pergunta, mas Thiago, como você vai gravar vídeos pra internet? Porque hoje, eu, pra você ter uma noção, eu tô usando uma puta câmera legal, gigante aqui. Tem um produtor, o Kaique, aqui atrás. Ah, Kaique, né? O seu produtor? Muito bom você ter falado esse nome. Então ele, que é o seu produtor, não é? Eu me pergunto se ele foi garçom ou se ele fez estágio de graça pra você durante um tempo. Mas guardem esse nome, pessoal, porque ele vai ser bem importante já já. E numa progressão que, na boa, ela é extremamente conservadora, perto dos meus números e do meu conhecimento, do que eu sei que eu poderia fazer, com base na minha história, no primeiro mês, monetizando o meu trabalho com a internet, eu faria mais ou menos 4 mil reais, no segundo mês, eu faria 13 mil reais, no terceiro mês, 60 mil reais, quarto mês, 123 mil reais, quinto mês, eu faria 300 mil reais, e no sexto mês, eu faria 500 mil reais. A soma disso daqui dá um milhão de faturamento. Pessoal, isso que ele disse é referente ao AdSense, que ele ganharia em seis meses postando vídeo no YouTube. E hoje adianta aqui pra vocês que isso é impossível hoje em dia. E pra pessoas que estão começando, esse nicho de finança é um dos mais difíceis pra você crescer na plataforma. E só perde pro nicho de games. Porque eu, que quero aprender finança, vou assistir o Zezinho 747 que começou agora, sendo que eu posso ir em outras pessoas, outros nomes já consolidados, já estabelecidos no mercado. Mas a Misséis, o Tiago Primo Rico também teve um começo. Exatamente, meu caro. Mas pra um Primo Rico dar certo, vários outros tiveram que dar errado. Se fosse tudo fantasioso, como ele disse, todo mundo seria rico. Todo mundo teria milhões de inscritos, milhões na conta. No começo, quando essa bolha tava se formando, era de um jeito. Agora, com nomes grandes no mercado, as coisas mudaram completamente. Entende que você fica dependente de tantas adversidades, que a maioria das pessoas ficam sim dependendo da sorte. E pra ser sincero, se for pra depender da sorte, eu prefiro mil vezes ir pra algum cassino online. E olha que pela última vez que eu joguei, a sorte tava ao meu favor. Eu espero que o áudio não fique diferente, porque eu tive que regravar essa parte final do vídeo. Assim como eu fiz agora, o Lucas Burn também fez um vídeo pontuando esses absurdos que o Primo Rico disse. Só que ele acabou levando strike, e o vídeo dele foi derrubado. E o curioso é que a conta realmente é do Thiago Negro, que é o Primo Rico. Só que quem deu strike não foi ele, e sim o Kaique, que é o produtor. E eu até cheguei a pensar que não, deve ser alguém espaçando pelo Primo Rico pra poder fazer isso. Algum fanboy alucinado com seu milionário favorito, que se sentiu ofendido com um canal de opinião, dando a sua opinião. Mas não, o cara que deu strike realmente é produtor do Primo Rico. E aqueles comentários que eu mostrei no início do vídeo, que tão no vídeo do Lucas Burn, quando você clica naquela conta, você vai pro canal do produtor. E logo ali tem o perfil no LinkedIn, com a conta oficial dele, e com o e-mail que deu strike. Só se cabeça do Primo.estúdio, em grupo primo. Olha só, fica imaginando como o pessoal do LinkedIn, encará alguém com um cargo tão importante, que aparenta ter dificuldades em aceitar uma opinião contrária, e com certeza em aceitar uma crítica. Do que adianta você ter tanto conhecimento em um monte de coisa, e trabalhar pro Primo Rico? E ter um ego tão frágil de um estagiário, e também a inteligência emocional de uma topeira. Porque se esse cara achou que ia dar strike, e outras pessoas não iam comprar a briga por um vídeo que caiu e não tinha nada de mais, ah, ele tava muito enganado. Parece que o Primo Rico não ensinou pra ele, de que quando você tenta calar as pessoas, você pode prejudicar o trabalho delas. Ainda mais porque o strike foi dado com a conta do Primo Rico. E eu não sei se ele sabe, mas é a imagem do chefe dele que tá em jogo. Uma coisa interessante é que na hora que ele deu o strike, ele acabou marcando o conteúdo inteiro. E olha, parabéns aí por você ser produtor do Primo Rico. Só que você mostrou que você não entende nada de YouTube. Você não marca no pedido de remoção o vídeo inteiro. É como se você estivesse alegando pro YouTube que o vídeo inteiro foi repostado na íntegra. E o Lucas Burnie tem sim o direito de pegar o vídeo do seu chefe e criticar o que tá ali. Isso tá previsto na lei do Friuzi. Ele transformou a obra do Primo Rico em outra coisa. Ou será que você virou produtor e comanda um canal de 6 milhões de inscritos? Sem saber o básico de diretrizes da plataforma. E o cara ainda teve coragem de se dar o trabalho de comentar que derrubou o vídeo porque achou o vídeo mentiroso. O que também é contra as diretrizes. Os strikes por copyright devem ser aplicados por uso indevido de imagem. Ah, mas o Messias, ele disse que o Lucas Burnie mentiu. Ah, é? Isso mesmo? Pois bem, então, mostra essa mentira pra mim. Ah, é verdade, né? Você não precisa desmentir um vídeo que você derruba. É muito mais fácil você dar strike do que aceitar uma opinião contrária. Eu não sei se esse produtor, que é o Kaique, sabe. Mas nem todo mundo é obrigado a lamber as bolas do chefe dele assim como ele faz. Esse pessoal acha que só porque tem um pouquinho mais de dinheiro na conta se sente no direito de falar bosta e achar que não vai ser criticado. E quando é criticado, age da pior forma possível. Parabéns aí pra equipe do Primo Rico. Se mostrando excepcionais no quesito excelência e conhecimento da plataforma do YouTube. Ou sei lá, né? Vai que o Kaique tá fazendo estágio de graça pro Primo Rico e trabalhando de garçom.